Música Categoria 10, 69 quilos Fred Júnior E o seu adversário representando a Academia Team Rules, Fernando Chaves Música Música Tá aí senhoras e senhores, começando mais um combate diretamente do Box Evolution 4 Tá aí os dois atletas representando o corner azul, Fred Júnior E o seu adversário representando o corner vermelho, Fernando Chaves Fred e Fernando Fred de azul, Fernando de vermelho Simbora Os atletas vão se estudando, nenhum golpe limpa entrou ainda, todos os golpes na guarda um do outro Tenta aplicar uma sequência bonita agora o Fernando Cruzadaço, acaba passando alguns golpes no vazio Tem que sair dali o Fred Júnior Defendeu, fez algumas esquivas O árbitro coloca a luta no centro do ringue de novo e continua Mas vem com tudo, vem pra cima o Fernando Chaves Para o combate ali o árbitro Ele faz algumas orientações ali pro Fernando Fernando acabou segurando ali a nuca do atleta Fred Júnior pra poder golpear E isso não é permitido no boxe Vambora Tenta acertar um jab, vem na aproximação Cruzado de esquerda Fez um barulhaço a luva agora, hein Tenta aplicar uma sequência Reage, tenta reagir ali o Fred Júnior Fred Júnior versus Fernando Chaves Fernando tenta fazer uma aproximação ali com o direto de esquerda Ele que tem a guarda de Caioto Tenta vir com tudo ali de novo Aplicando bons golpes ali Tá baixando muita cabeça ali o Fred Júnior Mais uma orientação ali do árbitro alemãozinho pro Fernando Fernando conversando bastante com o árbitro durante o combate Tá aí Fim de primeiro round Fred Júnior versus Fernando Chaves Tá aí o primeiro round E mais esse combate no boxe Revolution 4 Vamos para o segundo round desse combate A próxima luta agora é o Moura, né A próxima luta agora é o Moura, né O Moura, né O Moura, né A próxima luta agora é o Moura, né . . . Está aí senhoras e senhores após uma orientação aqui da comissão da organização do evento Estamos de volta aí para o segundo Perdeu um ponto Perdeu um ponto ali o Fernando Chaves O árbitro já avisou, ele segurou na nuca mais uma vez Olha lá, vamos lá Voltando para o combate Fred Júnior de azul Versus Fernando Chaves de vermelho Tenta aproximar Tenta um upper ali, acaba passando no vazio Bons golpes ali na região da cintura do Fred para cima do Fernando Tenta reagir ali o Fernando Vem com tudo para cima do Fred Os atletas clinchados Após a perda do ponto, o Fernando agora está bem esperto para que ele não venha a ser penalizado mais uma vez Está aí Fim de segundo round Luta movimentada essa aí Difícil, inclusive de arbitrário No corner azul, Fred Júnior Ele representa a academia Itamar Top Family Está enfrentando aí o Fernando Chaves que representa a Team Rules Categoria até 69 quilos Daqui a pouquinho nós vamos para o terceiro e decisivo round E você é o nosso convidado especial Lembrando que na regra do Boxe Evolution A vantagem tem que ser feita só com a vantagem normal Não pode ser feito com a vantagem profissional Estão vendo alguns atletas fazendo a mão de profissional Usando-se para o trapo, não podem Tem que ser só a vantagem Boa fé Vamos lá senhoras e senhores para o terceiro e decisivo round Os dois atletas vêm com tudo para cima O Fernando acaba conversando muito com o árbitro ali E isso pode desconcentrá-lo do combate Está o árbitro pedindo para que eles golpeem direito Não com pulso Mas sim com o punho da mão O soco com a mão fechada Separa a luta ali o árbitro alemãozinho Tenta a região dali é de cintura Já essa luta diferente das outras Os golpes estão saindo Sem muita coordenação E por isso que o árbitro alemãozinho Acaba interrompendo a luta a todo instante Tenta aproximar ali com o jab e o Fred Junior Ameaçou dar um diretaço Acabou pegando na luva Tenta aplicar uma sequência agora o Fernando Uma sequência de cruzados Recebe o contra-golpe ali O upper, um direto de direita O Junior vai pontuando agora nesse terceiro round Tenta aproximação ali com o jab Já revida já o Fernando Vem com tudo Consegue colocar as costas do seu adversário Nas cordas Interrompe ali o árbitro alemãozinho Box Segue o combate entre os dois Lembrando que este é o último round Da previsão dos três rounds de dois minutos Minha nossa Teve um choque de luvas agora Que se acaba pegando o golpe para alguns lados Poderia termos mais um nocaute Nessa edição do Box Evolution 4 Vem com tudo Consegue acertar um cruzado agora o Fernando Outro cruzado de esquerda Coloca as costas do Junior nas cordas Interrompe o árbitro Mas no momento em que Soa o gongo E é fim de luta Fim de terceiro round No Box Evolution 4 Fred Junior Versus Fernando Chaves Daqui a pouquinho nós teremos O anúncio do resultado oficial Do vencedor deste combate Vamos para o resultado oficial Vamos para o resultado oferto Vamos para o resultado ainda Vamos para o resultado final 한다 ımızı da edição do 나오ção Agora vamos para o resultado trata Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Após três roundos de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do Corner Azul. Fred Júnior! Atenção atleta Gabriel Alvarenga, comparecerá a área de aquecimento. Atleta Gabriel Alvarenga, comparecerá a área de aquecimento. Atenção atleta Gabriel Alvarenga, comparecerá a área de aquecimento.